o sonho do platina é real? cara, eu acho que esse ano eu peca o platina eu tô gol de 3, mas eu tô oscilando, tipo, às vezes eu desço pra gol de 3, às vezes não, depende Ash com um pauzinho, o que vocês querem? meu sonho é ter dois pauzinhos, né Ash? nossa, isso ficou meio estranho pra caramba ai, droga pior que eu gastei tudo, né? flash, curar ainda por cima, um ramos, no tenho tudo pra perder esse jogo, isso sim vou passar fome da fome blitz é muito chato ah, mano eu vou te ultar nesse jogo ai, 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 sai! não! jesus! que é isso aí? gente, não acredito nisso não acredito, véi! caralho, que desconto! nossa, mano, do céu! nossa, eu vou chorar mentira! nossa, véi, nossa, sério, eu tô tremendo caraca, mano, muito obrigada mesmo, Renato valeu pela força, é nóis nossa acertada acho que é o maior do Anete, ele tinha 4 anos de stream e agora não deu prazer aaaah, ult foi pra desator, pra deixar o bits confundo A Barbie falou, é girl Não é girl Eu puxo o R, né Deixa eu ver meu farm, hein 44,113, tá bem Meu Deus Aí precipitei Morre Filha da puta Nossa Oi, 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 oi Tá indo, tá indo First hit aos 20 Mentira, já tem a bota Já, ó A bota também conta como um item Uia, 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 uia Opa Aqui você não foge não, fi Ai, droga Não, uia, 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 uia Deu ruim Apartei ainda não deixa ele fugir não ai coquinha ah, espera mas eu vim por trás não deu certo agora é GG agora é GG os caras querem tretar por um drag vai morrer também tô puta vai escapar não fi tá achando que é assim? arruma briga e depois escapa ai 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 boa jogamos demais hein jogamos demais hein que é assim?